Música Hoje nós vamos entrevistar o Sandro, que é irmão do Mário, dono do Doge, mostrar essas duas preciosidades, duas joias raras que temos aqui também. Seja bem-vindo, Sandrão. Tudo bem, pessoal? Hoje é o seu dia de brilhar, meu amigo. Tudo bem? Pessoal, prazer em recebê-los. Vamos falar de carro antigo, que complementa a família aqui. Não preciso nem falar nada, o cara já chega falando assim, assim que é bom. Vamos contar a história então desse Opala, como é que você chegou até nele, o que você já fez nele? Bacana, esse é meu oitavo Opala, eu sempre fui um opaleiro raiz, sempre tive Opalas carburados, Opalas originais, e esse eu me permiti ter um Opala com algumas modificações que eu vou mostrar pra vocês. Ele é um 7.4 especial, quatro portas, ele tem um motor injetado, tem uma Futec 300, seis bobinas do Gol G6, duas bombas elétricas, tá com o motor com banco concha, então é uma Opala aí que tem alguns diferenciais aí que a gente vai mostrar hoje pra vocês, tá bom? Vamos então conhecer o motor desse Opalão. Partiu! Vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Conta tudo desse motor, né, agora. Vamos lá. Essa é a história de um opaleiro raiz, que sempre teve carro carburado, sempre tive os Opalas com 4.4.6, carburação simples. Esse carro aqui, eu resolvi, aceitei, partir pra uma inovação. Molecada que tá em casa, os caras que gostam da tecnologia vão se identificar. Ele possui seis bobinas do Gol G6, ele possui um sistema já injetado, ele sai do carburado e vem pro injetado, possui uma Futec FT300 também, que permite que você faça todas as configurações de dentro do carro. Então ali eu consigo ver temperatura, pressão do óleo, tá preparado pra lá na frente, caso queira, eventualmente colocar uma turbina nele. Fica muito fácil. Essas bobinas elétricas, o que elas trazem de diferencial pro carro? Ah, excelente pergunta, Thiago. Quando o carro, ele parte pra uma configuração mais agressiva, de maior competitividade, exige uma alimentação maior. Pra você fazer isso só com uma bomba, uma bomba original, uma bomba elétrica, fica um pouco mais complicado. Então a gente parte pro princípio de duplicar a potência das bombas, injetando maior quantidade de combustível no motor, que aumenta a queima e o carro vai performar melhor. Sensacional! Olha, gostei, entendi tudo, entenderam? Interessante, hein? Lembra que eu falei que o ex-Opaleiro Raiz, esse carro, ele já veio, já com o painel original, ele tem os relógios que marcam ali, tem tanto a Fultec, um relógio que marca o RPM, pressão do óleo, e tem os bancos concha. A molecada gosta muito hoje, ele já veio, como tá muito bem feito a tapeçaria dele em couro, com esses bancos, eu acabei deixando, me permiti aí pela primeira vez não ter um Opala com bancos originais, e fui pra essa linha aí dos bancos concha. Não, muito legal mesmo, e ó, o banco concha hoje, ele tá em alta, né? Exato. A molecada descobriu. Exatamente. E dá um estilo mesmo no carro, né? Dá um estilo. O meu filho me ensina ali, ele tem um moleque de 16 anos, já o Paleiro, daqui a um ano ele vai ter o dele, ele me ensina que o banco tem que trabalhar bem reto. Então, sempre eu levanto o encosto ali, ele dá mais segurança, o cinto abraça, então acaba ficando mais seguro pra você dirigir o carro. Como é que chegou aqui no seu tazinho essa veraneia? Olha que legal, meu irmão fez um rolo, e numa troca apareceu essa veraneio. Como o meu pai tinha uma história com a veraneio, ele se interessou na hora, trouxe pra família, e aí quem consegue vender? Não é impossível. Mas também não há intenção vender, né? Não há intenção, porque meu pai passeia muito com o meu sobrinho, o filho do Mário, ele adora essa veraneia, então até apesar dos carros variados que tem aqui, é a preferência tanto do meu pai, como do meu sobrinho também. Olha que legal, Tiagão. Olha a originalidade desse carro. Pois é. Olha, é de aplaudir, viu? Muito legal, né? E conta desse motor. Esse motor, ele é um 3.800. Gente, é o primeiro bloco que a GM trouxe pra fabricar no Brasil. E antes do 4.1, do 250S, que são as versões mais atualizadas que os opaleiros amam, esse motor 3.800, ele saiu na primeira linha de carro 6 cilindros e linha no nosso país. Gostaram? Olha isso. Fera, vem, dá um rasante aqui nesse motor. Vai, Fera, vai. Olha que original, gente. É uma viagem no tempo. Inclusive na década de 70, os mais antigos vão lembrar agora, existiu o risco do motorista deslizar. Então, mesmo que não houvesse a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, o motorista de uma Veraneio, de uma C10, esses carros que saíram com a linha de um banco interiço, eles acabavam tendo que utilizar o cinto pra não ter o risco de uma eventual curva, e meu pai já sofreu o acidente por isso, o motorista não ia parar no banco do passageiro. Porque antigamente não se usava cinto de segurança, né? Não se usava, mas pra esses carros aqui era aconselhado usar, por questão de segurança. Senhoras e senhores, com vocês, senhor Tezinho. Uma salva de palmas. Senhor Tezinho, vem aqui no meio aqui da gente. Que alegria conhecer a sua história, conhecer a Veraneio. A nossa história com o carro antigo, eu costumo até brincar com o pessoal, que a gente tem muito amigo dessa área. Os meus filhos eram pequenos, eu já andava na Veraneio comigo, sempre andando juntos. O senhor, então, quando era mais jovem um pouco, a molecada aqui, o Sandrão, que era pequenininho, já andava com o senhor na Veraneio. Já andava comigo, eu ia trabalhar e ele já levava eles comigo. Tivemos sempre uma união muito grande. Ah, que bonito, né? Geralmente, quem tem carro antigo, que me perdoe os outros pais, mas parece que é mais cuidado consigo, que o sofrimento a gente tem que cuidar mesmo. E vai ensinando também, né? Tem o amor pelo carro, o cuidado. Eu estava dirigindo o Mário e o Sandro com seis anos, ameaçava a chuva, ele ficava ligando. Ficava apertando os botãozinhos, né? Curtia, né? É uma história, cara. Eu gosto muito disso. Eu sou muito apaixonado. E meus filhos, meus netos, vem na mesma pegada. Meu neto, filho dele com três anos, meu de dezesseis anos, é meu parceirão. Olha que legal. Eu ando mais com meus netos que com meus filhos. É, você vai ter que aproveitar o vô, que o vô está aqui ainda, ó. Cheio de saúde. E, ó, aqui, ó, é vô raiz, viu? Porque, ó, não é qualquer um que põe a chave do carro aqui no bolso. Senhor Tazinho, para a gente finalizar nosso papo aqui, eu queria dar os parabéns para a história do senhor, seus filhos aqui também, super simpáticos. São entendedores de carro, que isso é mais importante, né? E a família unida, né? Acho que isso é o principal de tudo, né? A gente é o principal, a gente é muito unido. Vai, seu Tazinho! Vai, garota! Pessoal, a gente acaba aqui, a gente finaliza com o seu Tazinho acelerando. Valeu! Um beijo da equipe do Direção.